Margarida Faz, por favor, de lembrar do meu pobre sertão Era uma pele corada e macia A beleza da lua no espaço Um olhar que avançou o meu cangaço Um sorriso que há tempo eu não via O meu peito no meio se partia A tristeza ficou na despedida A saudade invadiu-me na saída Quando vi minha dama indo embora Minha alma saiu certão afora A procura do amor de Margarida Margarida, se um dia ouve essa canção Faz, por favor, de lembrar do meu pobre sertão O que me guarda na memória A canção da solidão O que conserva a nossa história Aqui dentro do meu coração Margarida é em parte minha história Meu presente, futuro e meu passado Meu caminho com passo desandado Sou forçado a ser que serve na história Esperando que o tempo traga a glória Como tudo que tive em minha vida Estancando de vez essa ferida Que me sangra o peito desde outrora Minha alma saiu certão afora A procura do amor de Margarida Margarida, se um dia ouve essa canção Faz, por favor, de lembrar do meu pobre sertão Que me guarda na memória A canção da solidão Que conserva a nossa história Aqui dentro do meu coração Aqui dentro do meu coração Aqui dentro do meu coração Má, carindácio de ouvir essa canção Vai, vai poder lembrar do meu pobre sertão Má, carindácio de ouvir essa canção